O comitê busca discutir como o Congresso dos Estados Unidos pode endereçar, e presta atenção nessa parte, como o Congresso dos Estados Unidos pode endereçar as sérias violações de direitos humanos que têm sido cometidas, isso é uma afirmação, por oficiais do governo brasileiro em larga escala. Essas violações de direitos humanos, esses abusos de direitos humanos incluem. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo muito importante. Reviravolta e atendo coisas lá nos Estados Unidos por causa do Brasil. Já quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo Show. Se você ainda não é um apoiador, link no primeiro comentário, vai lá no canal do Paulo Figueiredo Show. Dá essa força para ele, né? Paulo Figueiredo Show, Revista Oeste, são canais aí que a gente apoia e indica, tem Gazeta do Povo também, mas assim focado aí no Paulo Figueiredo Show e Revista Oeste. Quem puder, quem não for pesado aí, né? São jornalistas comprometidos com a verdade que estão sempre nos mantendo bem informados e trazendo a verdade sem maquiagem, né? Como eu costumo sempre, vou falar e sempre falo. O preço da gasolina aumentou, mas é para o bem do povo. Isso é maquiagem. Aqui, vocês não vão ver isso. Assista esse vídeo até o final, vale muito a pena. Vamos num momento crucial. Então, hoje, eu posso confirmar aqui para vocês que nós, de fato, temos uma data confirmada para audiência no Congresso dos Estados Unidos sobre o Brasil. Eu vou abrir aqui o convite para vocês para a gente poder falar a respeito. mas, de novo, é um processo longo. Peço desculpa a vocês que eu estou um pouco cansado. É a terceira transmissão que eu faço hoje. Fiz o Paulo Figueiredo Show. A gente teve uma bela audiência no Paulo Figueiredo Show. Depois, nós tivemos o... Eu fui na entrevista para um grande canal aqui nos Estados Unidos. O Luke Rudowski, que é um polonês americano bem conhecido aqui. Recebi, inclusive, aqui uns e-mails de alguns seguidores dizendo que assistiram o programa. E agora, essa terceira transmissão que eu pretendo que seja muito curta. Quem puder, por favor, clica aí no like, porque essa transmissão não foi programada, não foi enviada para quase ninguém. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Mas eu acho que nós temos um momento icônico aqui. Bom, vocês devem ter acompanhado, muitos de vocês acompanharam, que em março nós teríamos uma audiência sobre o Brasil, um trabalho que foi feito aí em conjunto com vários parlamentares, que a gente começou a cavar lá atrás. Essa audiência aconteceria em março. Ela seria na Comissão de Direitos Humanos, Tom Lantos. E é importante que nos Estados Unidos há uma distinção entre comissão e comitê. É uma coisa que não existe no Brasil. Mas a comissão é um lugar onde os congressistas se informam sobre o assunto, mas ela em si não tem nenhum poder deliberativo. E a esquerda, naquele momento, usou todas as forças delas para impedir que a gente fizesse aquela audiência naquele momento. E isso incluiu uma ligação de pessoas do governo brasileiro para entidades, e que chegou direto ao congressista Jim McGovern, que é um congressista de esquerda, muito de esquerda, muito amigo do Furo de São Paulo, e ele, no final das contas, barrou a realização da audiência. E foi uma coisa muito triste, porque nós tínhamos sido convidados pelo presidente, co-presidente da comissão, que era o Chris Smith, e o outro co-presidente, que era o Democrata, a comissão bipartidária, que é uma comissão para informar sobre problemas de direitos humanos. E aquilo foi muito difícil para a gente naquele momento, foi um dia que eu fiquei de cabeça inchada. Nós tínhamos já vários parlamentares, uma comitiva de quase 40 parlamentares indo para os Estados Unidos em março, e naquele momento foi por água abaixo. Mas foi por água abaixo de forma momentânea. Nós acabamos transformando o limão numa limonada. Muito interessante, porque o Chris Smith, que é o congressista que estava propondo isso, muito familiarizado com o Brasil, vocês devem lembrar dele, a equipe dele disse que nunca tinha visto uma resistência tão grande para uma simples audiência para falar de informativa, etc. E eles ficaram absolutamente impressionados com isso. E quando a esquerda agiu para barrar aquele negócio, eles chamaram a atenção para o quanto o assunto era importante. Então a coisa acabou sendo positiva naquele momento. É claro que a imprensa fez uma chacota muito grande, etc. Nós aproveitamos a ida que nós teríamos lá para fazer uma coletiva de imprensa, o que repercutiu muito bem no House Triangle, que é o ponto mais importante para fazer coletiva de imprensa lá dentro. Os jornalistas imbecis riram. Ah, eles... O energúmero, né? Ah, acabou a farra dos bolsonaristas. Bateu na... Bateu lá na... Bateram de cara na porta, não conseguiram. Quá, quá, quá. Não foi dessa vez. Eles tiveram que fazer uma coletiva de imprensa do lado de fora. E eu estou ouvindo aquele negócio falando assim, tá bom, beleza. Dei a risada de vocês, fale a besteira que vocês quiserem. Mas, às vezes a gente toma uma primeira pancada, mas a gente se levanta e vai adiante. E a gente teve a resiliência de continuar trabalhando isso nesse momento, mas com uma mudança. A partir dali, a gente teve uma mudança que foi o fato de que a resistência da esquerda chamou a atenção para o assunto. E isso abriu novas portas, nós seguimos novos caminhos, caminhos que envolveram o Elon Musk, caminhos que envolveram o comitê judiciário lá da Casa dos Representantes, vários caminhos que geraram novos resultados. Mas, além disso, nós tínhamos o Chris Smith determinado a fazer uma audiência sobre o Brasil. E ele, então, propôs uma coisa muito melhor do que o que a gente tinha. Em vez de a gente fazer na Comissão de Direitos Humanos tão lantos, ele propôs que a gente fizesse efetivamente no comitê de assuntos exteriores. Mais especificamente, dentro do comitê, no subcomitê de direitos humanos e organizações internacionais, saúde e organizações internacionais. Que é muito mais prestigioso do que onde nós faríamos naquele primeiro momento. Essa tem sido uma batalha muito grande. As minhas idas ao Boston foram muito feitas nessa direção. Foi uma batalha muito grande. Até que eu não podia comentar com vocês como as coisas estavam indo. Nós tivemos uma enorme resistência da esquerda. A esquerda ainda está esperneando muito, mas agora não tem muito o que fazer. no comitê os republicanos têm maioria. O requerimento foi aprovado. A audiência vai acontecer. E eu fui convidado para ser uma das testemunhas. Então, hoje eu posso dizer para vocês de boca cheia finalmente. Boca cheia me lembra o energúmeno, mas de outra forma. Eu posso dizer para vocês de forma orgulhosa que nós teremos, o Brasil terá uma audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos da América para tratar das violações de direitos humanos no Brasil. Eu, inclusive, serei uma das três testemunhas. Fiquei muito honrado de ser uma das três testemunhas. Deixou até reformular. Eu serei uma das três testemunhas que vão ser ouvidas, que vão falar. outras pessoas poderão submeter testemunhas por escrito. Então, nós teremos, até onde eu sei, testemunhas por escrito, foi chamado o Alan dos Santos, por exemplo, para submeter o testemunho deles por escrito. Vários congressistas brasileiros vão enviar um documento também por escrito com o testemunho deles de forma conjunta. Acho que teremos a juíza Ludmilla Lins Grilo e teremos outras personalidades que vão submeter o seu testemunho por escrito. Engraçado que eu cheguei a convidar até o monarca para fazer o mesmo, mas o monarca falou, não quero nada com isso não, isso aí, deixa para lá, não quero participar não, não quero ficar aqui quieto na minha e você vê como posturas diferentes a respeito desse assunto. Mas nós teremos vários testemunhos por escrito. Uma vez que esses testemunhos são colocados, eles fazem parte dos registros do Congresso dos Estados Unidos, se tornam documentos públicos, públicos mesmo, porque eles são de fato publicados como registro da audiência. Então, não há mais, não vai haver mais como questionar as coisas que estão sendo colocadas lá. Não há mais como questionar. Pois bem, eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês o documento propriamente dito. Eu vou ler aqui a tradução e está aqui o convite que eu recebi. Ninguém vai dizer que é fake news. Está aqui o brasão do Congresso dos Estados Unidos. Datado do dia 30 de abril, ou seja, é fresquinho, novo para vocês. Paulo Figueiredo, jornalista investigativo. Eu até falei que eu não sou tão investigativo assim, embora, às vezes, eu faça algumas investigações hoje, mas temos uma ótima história sobre a prisão da detenção da menor de idade feita pela turma do 8 de janeiro e o fato dela ter sido enviada para um campo de reeducação, mas enfim. Está aqui, Paulo Figueiredo, jornalista e tal, aí que meu endereço está apagado, dizendo assim, olha, eu estou escrevendo para requerer que você testemunhe diante do subcomitê de saúde global, de direitos humanos globais e organizações internacionais numa audiência intitulada Brasil, uma crise da democracia, da liberdade e do império das leis a ser realizada às 10 horas da manhã da terça-feira do dia 7 de maio na sala 2172 do prédio da Câmara dos Estados Unidos. O subcomitê busca discutir como o Congresso dos Estados Unidos pode endereçar, e presta atenção nessa parte, como o Congresso dos Estados Unidos pode endereçar as sérias violações de direitos humanos que têm sido cometidas, isso é uma afirmação, por oficiais do governo brasileiro em larga escala. Essas violações de direitos humanos, esses abusos de direitos humanos incluem malfeitos do judiciário, a perseguição de oposição política, a violação da liberdade de imprensa e a ameaça da mídia de oposição. Em resposta, esta audiência busca iluminar, reforçar a necessidade do governo americano e das suas agências de agir, de agirem não mais permanecendo em silêncio enquanto a democracia, a liberdade e o império da lei são atacados. Aí eles avisam aqui, olha, anexado estão as instruções do comitê para audiência, eu peço que um testemunho por escrito e o meu juramento aqui de fidelidade, além da minha biografia, sejam enviados antes de 10 horas da manhã da sexta-feira, ou seja, vou ter menos de 48 horas para preparar isso, vou ter que fazer isso a maior pouco mais de 48 horas, e caso você tenha alguma informação, procurar fulano de tal, assina Michael McCall, congressista dos Estados Unidos, presidente da comissão. É um grande momento, é um grande momento para o Brasil, é um grande momento para nós, é um momento tão grande que a esquerda que a esquerda vem tentando fazer tudo para evitar. Eu sei que vão ser, certamente vai ser um depoimento desconfortável, a esquerda certamente vai mandar os democratas partirem com tudo para cima de mim, mas não tem nada que, a gente tem a verdade do nosso lado. Então, não estou preocupado, eu não estou apreensivo, acho que vai ser uma oportunidade muito bacana. O meu testemunho vai ser focado basicamente nas violações de liberdade de expressão no Brasil, mas vou endereçar outros assuntos também, é sempre um desafio endereçar tudo o que vem acontecendo nesse processo, vou pedir ao pessoal da ASFAB, da Associação dos Familiares de Vítimas do 8 de Janeiro que também submetam o testemunho por escrito, e todos esses documentos vão fazer parte do registro do Congresso dos Estados Unidos. Bom, outras testemunhas, e isso é muito importante porque o problema de jornalista sair falando as coisas sem saber o que está acontecendo é esse. Há alguns dias atrás, o jornalista do Metrópole, que até faz boas publicações, o Paulo Capelli, disse que o Elon Musk testemunharia nessa audiência. Isso não é verdade, o Elon Musk não vai testemunhar nesta audiência, o que não significa que o Elon Musk não vai testemunhar ao Congresso dos Estados Unidos. Digo isso porque essa não será a única audiência que vai ser feita sobre o Brasil. Graças às atitudes do Moraes, à pressão da esquerda e às ações do Elon Musk, esse assunto agora está sendo explorado em outras esferas, além do subcomitê que foi onde a gente começou a trabalhar nessa história. na verdade, na verdade, eu sinto muitíssimo não poder contar para vocês tudo o que vai acontecer, mas eu posso antecipar, quem sabe eu não faça uma live aí até com o deputado Gustavo Gair, em breve, antecipando certas notícias a vocês, mas nós teremos boas notícias envolvendo o Elon Musk nos próximos dias, ao que tudo indica. não faz sentido que a gente concentre todas as nossas artilharias neste evento, este evento já é grande o suficiente do jeito que é sem a presença do Elon Musk. Então, vamos deixar o Elon Musk para uma surpresa que vem nos próximos dias. O que eu posso dizer para vocês é que, além do meu testemunho, vocês devem ter visto, haverá o testemunho bombástico do jornalista Michael Schellenberger, que foi o jornalista que expôs os Twitter Files. Ele é americano e ele vai depor aqui nos Estados Unidos. Já aceitou e ele acho que até anunciou nas redes sociais dele. Eu confesso a vocês que eu não tenho acompanhado, estava o dia inteiro aqui em entrevista e não acompanhei muito. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Dá para entender um pouco quais os reais motivos do pessoal aí estar multando o Barbudinho, multando o partido do Barbudinho, né? Foi lá, multou depois de quantos anos? Quase dois anos. Depois de quase dois anos, os caras decidiram que vão multar o Barbudinho. Aí, a gente vê a TV lá, Bobal, falando que o ato na Paulista foram atos a favor da dona Cracia. Atos a favor da dona Cracia. Antes eram atos golpistas, bolsonaristas, né? Mudaram aí tudo o ritmo. Por quê? Porque essa reportagem será levada, seria levada de alguma forma, para fora, né? Para dizer que, olha, agora a Rede Global está falando a verdade. Eles acordaram? Não, não acordaram, gente. Não acordaram. Só perceberam que o barco parece que vai afundar e estão pulando do barco, né? Muitos jornais da Global, muitos jornais porque eles têm muitas filiais que não é jornal, não é só o que você vê na TV, né? Tem os jornais aí em sites, em papel, eu acho que ainda tem papel. Então, muitos desses jornais estão meio que pulando do barco, falando que o poderoso chefão, olha, a gente acha que agora o poderoso chefão está passando dos limites. Sério, isso? é sério? O poderoso chefão está passando dos limites, então? Rapaz, vamos esperar os próximos capítulos, né? Desta novela aí que vai durar, gente, isso aí não vai ser uma coisa que vai acabar rapidamente, não. E assim, a questão do Elon Musk também, né? se ninguém faz nada de graça, ninguém faz nada sem o mínimo interesse, né? Mas, por mais que ele possa ter algum interesse em alguma coisa que ele está fazendo, pode ajudar muito o Brasil, né? E ele não para, que ele continue fazendo para que o Brasil possa fugir aí das mãos desse povo está tentando a qualquer custo destruir aí a população brasileira tentando acabar com a liberdade do Brasil, né? Infelizmente estão numa tentativa, foram freados, né? Você está vendo que nesses últimos dias não se fala mais nos caras? Não se fala mais neles, era semana após semana falando neles, né? Semana após semana. Inclusive os caras estão até viajando, né? É, gente, a política brasileira não é para amadores, né? Urgente, Lula pede voto para bolos em evento fora do período eleitoral. Olha, isso aqui, se é do outro lado, o BO seria grande já, hein? Se é do outro lado, o BO seria gigantesco. PP faz campanha para que as pessoas regularizem sua situação eleitoral, o último prazo é a próxima semana. Sim, eu não vou, né? Eu não vou mais. Enquanto eu não ver uma mudança, eu não vou. Então, eu acho que a gente tem esse direito ainda, né? STF decide que são ilegais provas obtidas em busca domiciliar sem mandato judicial. Vocês sabem para quem que é isso aqui, né? Isso aqui é contra traficante, contra bandido, são ilegais provas obtidas em busca domiciliar sem mandato judicial. O que que vai acontecer? Não vai haver mandato. Simples assim, né? Gente, isso aqui é grave, isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. Se não tiver mandato, não vai. E o juiz vai expedir o mandato? Será? Liberando helicóptero, mansão para bandido, será que vão? É, gente, o Brasil. Lula, abre aspas, esculacha, fecha aspas, seu ministro por pouca adesão em ato do dia. Ô, meu filho, você pode pagar aí, só pagando, na verdade, pãozinho com mortadela, aí vai, vai muita, né? Infelizmente, tem muita gente que, infelizmente mesmo, que ainda faça alguma necessidade e aí acaba tendo que ir por causa de 20, 30 pila e um pãozinho com mortadela, né? Promotor diz que PCC iria explodir prédio de Sérgio Moro, ô louco.